Música Tanto calor que eu te dei e vou embora Mulher bandida, te dei minha vida Mas me usou e jogou fora Agora pode chorar Agora pode sofrer Eu te dei uma chance Mas na segunda você pode esquecer Agora pode chorar Agora pode sofrer Eu te dei uma chance Mas na segunda você pode esquecer Tanto amor, tanto calor E eu te dei e vou embora Mulher bandida, te dei minha vida Mas me usou e jogou fora Agora pode chorar Agora pode sofrer Eu te dei uma chance Mas na segunda você pode esquecer Agora pode chorar Agora pode sofrer Eu te dei uma chance Mas na segunda você pode esquecer Porque é uma traição Porque é uma traição Para quem ama É melhor morrer É melhor morrer Eu te dei uma chance 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 Alô Marcelo, meu motorista Alô Marcelo, meu motorista Alô Marcelo, meu motorista Para alguém Alô Marcelo, meu motorista Quando o guarda me parou Na briga da lenteca Mandou eu encostar E eu desci do carro Na fome trafusou Que eu tinha consome do álcool Mas ele me falou Meu veículo tá preso Pois o feio, meu senhor Anda dirigindo o peito A dor Aí bateu o desespero Quadrinha tá preso Com a vida Era eu Sei que estou errado Mas quem Nunca perdeu E saiu Enchendo a cara Por alguém Que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei Que era bem A habilitação O pretexto Pra eu ligar Obrigado Por me parar Música 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 Cuidado em essa amada Música 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 Mariana, vamos embora com mais um sucesso Vem, rapaz, já Rapaz, rapaz Põe aqui, me peguei no lobo com cavalo Meu DNA é do interior Mas depois eu fui parar na cidade Eu fui o meu primeiro amor Eu queria comer, pois ela não me apoiava Saiu o relacionamento desatou Mandei com ela a boa queijada Como que eu saia, amor Oxê, eu bebo apaixonado Mas eu não liga a minha tela Oxê, eu bebo apaixonado Mas eu esperava queijada em dentro dela Oxê, eu bebo apaixonado Mas eu não liga a minha tela Oxê, eu bebo apaixonado Primeira baqueijada em dentro dela Eu nasci, me peguei no lobo de um cavalo Meu DNA é do interior Mas depois eu fui embora na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, pois ela não me apoiava Saiu o relacionamento desatou Mandei com ela a boa queijada Mandei com ela a boa queijada E aí, eu bebo apaixonado Mas eu não liga a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baqueijada em dentro dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não liga a minha tela Hoje eu bebo apaixonado Primeira baqueijada em dentro dela Primeira baqueijada em dentro dela Eita Essa é pra as novinhas que gostam de descer Até o chão História que é sucesso Oh, vai malandra Oh, eita louca Tô brincando com bombom Bom, bom, bom Oh, vai malandra Oh, eita louca Tô brincando com bombom Bom, bom, bom Ô, tá sentindo Você prepara Vou deixar pra achar Desistão Você aguenta Se eu te olhar Você que cara Deu o chão Essa é bola Você vem a molhante Pega de jeito Se eu pensar em bração Ah, ah Essa é a bola Você vem a molhante Pega de jeito Se eu pensar em bração Não vou mais parar Se vai aguentar Não vou mais parar Se vai aguentar Vai malandra Oh, eita louca Tô brincando com bombom Bom, bom, bom Oh, vai malandra Oh, eita louca Tô brincando com bombom Bom, bom, bom Oh, vai malandra Oh, eita louca Tô brincando com bombom Com bombom Oh, vai malandra Oh, eita louca Tô brincando com bombom Com bombom E com bombom Oh, vai malandra Oh, eita louca Oh, eita louca Pega de jeito Pega de jeito Pega de jeito Se eu pensar em bração Eu não vou mais parar E vai aguentar E vai aguentar Não vou mais parar E vai aguentar Oh, eita louca Oh, eita louca E vai aguentar Mariano, vamos com mais sucesso Oh, eita louca E me contiveram que eu ensino pra vocês Pra vocês Tu vai sentar Tu vai que tu vai Vecendo de uma vez De uma vez E te acha que é que na sua mente Vai ficar Senta, 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 senta Fica devagar Fica devagar Fica devagar Fica devagar Não precisa exagerar Muito menos que falta Tu vai sentar Tu vai sentar Vai sentar Vai sentar Tu vai sentar Vai sentar Devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai sentar Devagar Nosso bom dia Que me duplica Que eu vou ensinar A descer A subir A ficar Rebola A descer A subir A ficar A ficar E rebola Olha a terceira A subir A ficar E rebola A terceira A subir A ficar E rebola A ficar E rebola A ficar E rebola Vem, que é o Jair Mariano O esborrado Super Diga Vem, que é o nosso amigo Paulo Centro Pra rocha Se movimento Eu ensino Eu ensino pra vocês Pra vocês Tu vai sentar Tu vai que Igual tu vai A cena de uma vez Eu também Eu também E a chique Na sua mente Vai ficar Tenta 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 E não vai sobrar Tu vai sentar Tu vai sentar Senta Devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Vai sentar Devagar Nosso bom dia Filipe Eu vim que é que eu vou te ensinar A descer A subir A ficar E rebola Pode a descer A subir A ficar E rebola Vem Vem Um abraço A galera Do sítio Baião Grande Fazendo presença Toda a galera Tentaí Fazendo presença E todos os tigurezinhos A boração A galera Do povoado Salgado Fazendo presença Nesta grande O da festa Vem Da minha Prefeita Na agulha Aquela Abraça Olha que eu tava na balada com meu amigo do doce Batou uma malvinha e ela pisou pra mim E aí tu que coragem? Eu olho pra ele e respondi assim Ele tava na balada com meu amigo doce Batou uma malvinha e ela pisou pra mim E aí tu que coragem? Eu olho pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi no vento Olha imagina uma malvinha gostosinha da gente Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi no vento Olha imagina uma malvinha gostosinha da gente Olha mamãe que é mamãe Imagina uma malvinha gostosinha da gente Mamãe que é mamãe, eu mamei foi no vento Olha imagina uma malvinha gostosinha da gente Olha que eu tava na balada com meu amigo doce Batou uma malvinha e ela pisou pra mim E aí tu que coragem? E aí tu que coragem? Eu olhei pra ele e respondi Eu estava na balada com meu amigo doce Batou uma malvinha e ela pisou pra mim E aí tu que coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi no vento Olha a mamãe que é mamãe, eu mamei foi no vento Olha imagina uma malvinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Imagina uma malvinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, meu nome foi no peito Imagina uma malvinha gostosinha desse jeito Fim para o DJ Mariano, com mais um sucesso Essa é pra estourar os vareirões É garrapança Deixa acontecer No rite da batida, deixa eu só te envolver Não pare em um instante de dançar, sabe por quê? Acha que o abenço é feira, canção, tô metendo dança Os minas tão pequenos, bota pra trocar, mexa na pança Dança, 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 bota pra trocar, mexa na pança Vai entrar nessa pança, a galera só quer ver Tu mexe na garrafa, pra trocar, mexa na pança Vai entrar nessa pança, a galera só quer ver Tu mexe na pança, bota pra trocar, mexa na pança Bota a rabota no chão, bate a rabota no chão Joga a rabota no chão, chão, chão Eita, meu velhado, já fez Aquele abraço, minha prefeita Retina Cunha Eu sou vice-prefeito, Paulo do Ciclo Trouxe, seus secretários E chora que é sucesso, hein Chaco, meu velho, seu corrente da batida Deixa o ponte em bom bebo Não pare um instante de dança Sabe o que? A soja suave, sete ou feira Com o zão, bebendo dança Tô pedindo ponte pra trocar, mexa na pança Dança, bota 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 pra trocar, mexa na pança Eu vou desafiar você Vai entrar nessa pança, a galera só quer ver Vou mexer nessa pança, vou desafiar você Vai entrar nessa pança, a galera só quer ver Tu mexe nessa pança, joga a rabota no chão Joga a rabota no chão, joga a rabota no chão Olha aqui, joga a boca 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 no chão Vou sair em cima, vai embaixo, senta no colo do pai Sentar, sentar, senta, porra, 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 vai, cara Sentar, senta, senta, porra, senta, senta, vai, cara Eita, juraste, Jordão, aquele abraço Me apresenta, Regina, meu vereador Já tira a mão do vento Eu vejo o prefeito, voto, pipa Estou rosto, Mariano